Em campo, Autos e Parnaíba disputaram o título do primeiro turno do Campeonato Piauiense. Com a bola rolando, foi o Parnaíba que começou apertando. Enquanto a equipe do Autos apenas trocava passes e poucas vezes chegava a meta do Parnaíba. Só que aos 38 minutos do primeiro tempo, Tiaguinho, de falta, faz 1x0 para o time do Autos. Mas o Parnaíba não se entregou e aos 45 do primeiro tempo, Jens, ele recebe e bate com classe, deixando tudo igual. Foi o placar final do primeiro tempo. Com o início do segundo tempo, o Autos foi quem voltou com mais vontade e apertando. Mas o placar continuava 1x1. E depois da bobeira da defesa do Autos, Jânio Daniel faz o segundo gol do Tubarão. Sem conseguir abrir o placar, mas teve uma oportunidade no finalzinho do jogo. O Autos faz, mas o árbitro marca impedimento do ataque ao Toense. Confusão. E assim, o árbitro apita o final do jogo, com a vitória do Parnaíba, que leva o título para casa. Infelizmente, nós tivemos um primeiro tempo muito ruim, não conseguimos jogar. A nossa equipe trabalhou muito na base do chutão, não botou a bola no chão, que é a característica do time nosso. E isso aí acabou nos atrapalhando. Com a vitória por 2x1 diante da equipe do Autos, o Parnaíba conquista o título do primeiro turno. Conquista também a vaga da Copa do Brasil para 2018. E de quebra, a vaga da pré-Copa do Nordeste. Vale lembrar que o técnico Fernando Tonner avaliou de forma positiva a vitória diante do time do Autos. A intenção era essa, né? Mas a gente sabia que ia ser complicado. Eu conversei no vestiário com eles. Nós tomamos o primeiro gol, num erro de saída de bola, numa bola parada com o mérito total da equipe do Autos. Que foi uma bela batida. Eu disse a eles que detalhe se decide um campeonato. E a gente foi muito feliz de conseguir empatar no primeiro tempo. Eu considero aquele gol de empate no primeiro tempo um ponto crucial para a gente ganhar o título. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!